Aqui nessa panelinha tem um dentinho de alho socado que eu vou refogar um espinafrezinho e um pouquinho de abóbora para seguir no ritmo daquela dieta. Abóborazinha e o espinafre. Fazer junto. Vou adorar o alhozinho aqui. Aqui o espinafrezinho já está lavado, higienizadozinho, está vendo? Está até meio únido indo. Já está lavadinho, a abóbora também. Naquela dieta que eu comentei com vocês. Vou adorar o alho aqui. Vou adorar o alho aqui. Tem que comer muito legumes e verduras. Eu adoro, né, gente? Eu já como mesmo naturalmente todos os dias da semana. Até domingo. Faz muito bem para a nossa saúde. O prato, quanto mais colorido ele for, mais proteínas ele tem. Vamos refogar aqui esse pouquinho de abóbora. Aqui, a abóbora. Eu não estou muito enxergada àquela abobrinha verde, não. Eu gosto mais dessa abóbora amarela. Vou colocar o espinafre. Então, com a vez, só as folhinhas que eu gostei. Aqui foi só as folhas. Aquela outra vez eu coloquei com os cabinhos. Vou botar um pouquinho grado, vou botar um pouquinho no alho. Vou botar só uma abóbora também não despencar toda, tá vendo? É só colocar assim, ó. Não pode ficar mexendo muito, não. Eu ainda não comprei aquela panela que cozinha os legumes sem colocar água. Só no vapor, né? Eu ainda não tenho, aí eu faço assim. Aí eu tampo, abaixo o fogo, tá vendo? E ela vai cozinhando aqui, ó, no vapor. Vai cozinhando no vapor. Depois, quando estiver pronta, eu mostro o resultado para vocês, tá? Aí, gente, tá vendo, ó? Você aperta assim a abóbora, ó. O garfo tá entrando, tá vendo? Tá entrando, já tá bem cozidinho, ó. Tem umas que tá um pouquinho al dente ainda. Tá vendo, ó. Tá vendo? Tá bom, porque também não pode ser muito mole, não, porque senão a abóbora vira um mingauzinho, né? Então tem que ser bem al dente. Tá vendo? Tá vendo? Vou apagar o fogo. Tá vendo? E está pronto a nossa abóbora com espinafre. Ótimo para dieta. Colocar a tampinha. Tá vendo? E é isso aí, gente. Quem gostou, dá aquele joinha. Se inscreve aí embaixo do meu canal, tá? Compartilha meus vídeos. Se vocês gostarem das receitinhas que eu tô ensinando do dia a dia, compartilhe com seus amigos aí na... Na suas... No seu zap, nas suas fanpage, nos seus facebook. Compartilha, gente. Me dá essa forcinha aí de divulgar o meu canal. Que ele é novo. Então é isso aí, gente. Tá? Beijo pra vocês. Boa noite. Até a próxima. Essa aqui é a beterraba também que eu cozinhei. Que eu cozinhei um feijãozinho fresquinho hoje. E coloquei ela dentro do feijão, né? Pra botar a vitamina também dentro do feijão. E mais uma beterrabazinha junto com a abóbora e o espinafre. E vamos comer, né? Quanto mais colorido o prato, mais proteína. Nós ingerimos, ingerimos, né? Então vamos botar um prato aí bem animado, bem alegre, bem colorido. Tá bom? Então é isso aí. Boa noite pra vocês. Beijo. 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 Obrigado.